O que é o Brasil? Na instante eu falarei aqui com o comandante-geral da Polícia Militar, ele que está aqui fazendo o despacho dessa mega operação aqui, que vai despachar toda essa equipe de Polícia Militar, onde aqui se encontra vários policiais militares, além de tudo, todo o comando da Polícia Militar, como policiais da Força Tática, policiais militares, policiais aqui da Ronda Ostensivo, Cândido Mariano Roca, tem tudo que você pode imaginar aqui no local. Daqui a pouco eu vou falar com o comandante e eu queria sua sugestão a partir de agora, para que a gente possa aqui, a partir desse momento, já começar a repassar e fazer as perguntas ao comando aqui, principalmente ao comandante-geral, porque a gente já recebeu informações que essa mega operação vai começar a percorrer toda a capital amazonense. Seria uma operação, teria um foco apenas, mas agora há pouco o comandante mudou de ideia e pediu com que todos os bairros da cidade de Manaus recebam a presença dos policiais militares que estão nessa operação, que vai começar a partir desse momento. A gente está nesse momento aqui acompanhando os detalhes, em instantes eu irei escutar o comandante-geral, inclusive eu irei escutar ali o coronel, aliás, que vai falar sobre todo esse trabalho, sobre todo esse detalhe, que vai começar a partir de instantes. Aqui é o Portal CEMISET Brasil, inclusive ressalta para vocês, são vários homens que estão aqui fortemente armados, prontos para entrar em vários trechos da cidade de Manaus. Nós já sabemos aí que hoje vai ter um grande resultado vindo por parte da polícia, ontem inclusive foi um dia no Iranduba, uma noite de terror, onde bandidos tiveram coragem de atirar de fuzil contra dois policiais militares que estavam em uma viatura, para você ver a audácia desses criminosos. E hoje essa operação vai tomar conta de toda a capital amazonense, inclusive a cidade de Iranduba também está na lista, segundo o comandante aqui, dessa operação que vai começar em instantes. Várias e várias viaturas aqui se encontram, eles com certeza irão entrar em bocas de fumo, beco, você que mora em área vermelha, você já pode começar ajudando o trabalho da polícia pelo número 190, ligando, denunciando, porque hoje, pelo que a gente está observando, o resultado vai ser dado em instantes. A gente percebe aí que tem vários homens aqui, homens armados, homens fortemente armados, tem policiais da ROCAM, tem policiais da Força Tática, tem policiais aqui do Choque, tem todo o efetivo da Polícia Militar estar aqui nesse momento reunido no Comando Geral da Polícia Militar no bairro do Petrópolis, onde em instantes daqui sairá todo esse comando, todas essas equipes de policiais militares para começar a circular as ruas da cidade de Manaus. Eu queria saber os bairros agora que estão precisando dessa atenção, porque eu vou cobrar aqui do comandante geral em instantes, eu vou escutar ele, vou ver o que ele tem a dizer sobre tudo isso, escutar o que ele tem a dizer sobre essa operação e eu vou com certeza aqui fazer a pergunta que você está fazendo a partir desse momento aqui nos nossos comentários. Eu peço de você um pouquinho da sua atenção, com todo respeito, como repórter policial, a gente vem aqui levando para você as informações de tudo o que vem acontecendo na capital amazonense, movimentação grande até agora na cidade de Manaus, nenhum homicídio pela parte da noite, foi registrado até o momento, tivemos informações que no Parque Riachuelo teria um homicídio, mas na verdade não passa de uma informação fake news que está circulando nas redes sociais. A nossa equipe de reportagem continua por aqui. Eu queria que o meu cinegrafista viesse aqui mostrar as viaturas que aqui se encontram, que vai participar dessa grande operação aqui na cidade de Manaus, que a gente está observando, foi tudo preparado, tudo organizado, e aqui eu já percebo que tem aqui um grande efetivo, os homens estão nesse momento escutando que o coronel da Polícia Militar tem a dizer, aqui todo o efetivo, viaturas em vários locais aqui, como você bem acompanha, na tela do portal ITVC M7 Brasil. Eu vou ouvir em instantes, vou ouvir em instantes o que o comandante tem a dizer, o que o coronel tem a dizer sobre essa operação, qual é a ideia e o que eles pretendem atingir aqui na capital amazonense, segundo informações do tráfico de drogas que eles vão tentar. Agora é importante a polícia adentrar essas áreas vermelhas aqui da capital amazonense, onde eles sabem que está o foco, onde eles sabem que está o traficante, onde tem o tráfico, porque a polícia tem todo esse mapeamento, e essa ajuda, essa ajuda que a polícia possa ter mais informações sobre tudo isso, com certeza seria importante se você participasse denunciando, eu sei que você não quer se identificar, é importante isso, mas é importante também que a polícia consiga ter mais detalhes, aquele detalhe que a Polícia Militar não consegue ter, sabe, é importante a sua participação em absolutamente tudo. Eu continuo aqui na frente, aqui dentro do comando geral, nesse momento aqui acompanhando, seria a operação aquietação, mas na verdade o comandante não quer que seja só uma operação só, ele quer que afete toda a cidade de Manaus, ele quer que todos sejam aí, né, tenham a presença da Polícia Militar hoje nos seus bairros, nas vielas, nas esquinas, olha, eu estou escutando aqui a Nazaré, está colocando aqui o que está acontecendo na escola Eliana Lúcia. Olha só, já tem aqui a suposta ocorrência nesse momento acontecendo, a gente vai já se deslocar, se puder a Eliana entrar em contato com o nosso número 9237 7077 ou escrever aqui o que você está vendo aí no local, que a nossa equipe em instante se desloca, só vou excluir, já aproveito e informo aqui o comandante aqui do que está acontecendo, né, já passo com certeza, a equipe da Polícia Militar já deve ter informações, mas por enquanto essas são as informações. O Ariel colocou Manaus Energia deixando a desejar sempre, isso não é mentira, vizinho, isso que você está falando é uma pura realidade, né, uma pura realidade, a Manaus Energia está brincando com a cara do povo, vários bairros ontem, né, sem energia como a gente percebeu, deixa eu continuar acompanhando aqui, né, tem gente aqui colocando aqui, é, é, o Walter colocou aqui, é, fazer blitz não pega traficante, né, colocou aqui um KKKKK, a gente vai falar isso para o comandante, a gente vai perguntar se vai ser só blitz na cidade de Manaus, ou se esses homens irão adentrar aí as áreas de tráfico de droga, porque essa é, eu acredito que essa é a intenção maior, né, eu concordo com cada comentário aqui, cada internauta que está colocando seus comentários aqui, e isso, isso que você está colocando, só você sabe a realidade da sua comunidade, do seu bairro, né, Rafaela Abravanel colocou aqui, bora denunciar, Amazonas Energia, bora, vizinho, se faltar energia no teu bairro aí, você pode entrar em contato conosco, mas por enquanto, nós estamos aqui ao lado de fora, aqui acompanhando aqui no pátio da polícia do comando geral, já vejo aqui que começa aqui as ordens serem dadas a partir de agora, e eu peço que você que está acompanhando nesse momento, fique ligado e acompanhe todos os detalhes a partir desse momento na tela do portal CM7, vai acontecer a partir desse momento, né, a oração aqui que ele sempre faz antes de sair para qualquer tipo de operação, ou até mesmo de seguir para as ruas da capital amazonense, a gente vai acompanhar tudo isso ao vivo a partir desse momento, eu peço que você, né, ali a gente vai percebendo que os comandos, né, as equipes começam a se organizar a partir desse momento aqui, né, porque eles vão fazer aquela oração, né, de prática que nunca falta, que é aquela oração do Pai Nosso, além de tudo, a oração de pedido de segurança, porque a gente sabe que esses homens dão de frente com o tráfico de drogas, ficam frente a frente aí com o crime organizado aqui no estado do Amazonas, e a gente sabe aí que a maioria dos criminosos hoje dentro da comunidade estão andando mais armados que tudo, pelo que a gente percebe. Né, nossa equipe continua aqui acompanhando todos os detalhes, o comandante, o coronel ali, continua ali em pé. O que é o nosso refúgio de Fortaleza? O que é o nosso refúgio de Fortaleza? Aoliciamos as nossas missões! Dá-nos a tua proteção! Que a nossa presença! Que a nossa presença! Que a nossa presença! Que a nossa presença! Faz insegurança! Faz insegurança! Jamais medo ao desconfianço! Jamais medo ao desconfianço! Não permita que sejamos! Instrumento para injustiça! Violando os direitos diversos! Dá a vida e dá a liberdade! Mas se assim for necessário! Legal e proporcional! Que eu façamos com justiça! E com sabedoria! Guarda-nos diante da morte! Se no entanto a permitirem! Que se realize com dignidade Que se realize com dignidade Por Deus Pelo povo Pelo Amazonas Os Muito bom, guerreiros Tropa descansa A comando dos seus respectivos comandantes Eles vão se apresentar nesse momento, como você acompanha A gente vai escutar aqui O subcomandante desse momento aqui Frente a frente A gente vai tentar ouvir o que ele tem a dizer Que operação é essa que está sendo deflagrada Na capital amazonense Você percebeu aí Que teve a atenção de todos os guerreiros da polícia militar Que se encontram posicionados a partir desse momento Vamos ver o que vai acontecer a partir desse momento Porque aqui acontece o procedimento Que eles tem geralmente aqui no comando geral Da polícia militar Que tudo vai sendo entregue ao vivo pelo CM7 Como você vai acompanhando aí cada um com as suas equipes Começam ali as ideias Mostra aí nosso cinegrafista Todas as equipes aqui Reunidas Todos eles aqui juntos Nesse momento planejando Por onde vai começar o trabalho Olha só Vamos tentar falar aqui Vamos tentar falar com ele aqui Para que a gente possa aqui entender Já vimos aí Que foi um grande resultado Além de tudo A atenção foi dada Espetacularmente Olha só ali A gente percebe ali Que está conversando nesse momento Com toda a equipe Com o efetivo E o efetivo está fortemente armado Pelo que você observa aí Com submetralhadora Estão aqui policiais prontos Para adentrar E entrar em vários trechos Da cidade de Manaus Você vai percebendo aí O tempo todo A atenção Dos guerreiros da polícia militar A gente percebe aí A atenção nesse momento Dos policiais da ROCAM Estão conversando aí Com o subcomandante Da polícia militar Nesse momento Pegando aí Todos os detalhes Escutando o que o subcomandante Tem a dizer Sobre essa operação A partir de agora Que vai sair Para cada área Da capital amazonense Para cada trecho Da nossa cidade A gente percebe aqui Que tem um efetivo Muito grande Principalmente organizado Aqui no comando geral Que fica exatamente Localizado no bairro Do Petrópolis Como você bem entende E a partir desse momento Começa aí Essa conversa Todos já fizeram A oração aqui Vamos mostrar aqui Os policiais As equipes aqui Que estão aqui Preparadas já prontas Para adentrar Cada área Trecho Zona Da cidade de Manaus Sabemos que a capital amazonense Com mais aí De 2 milhões 2 milhões de pessoas Habitantes Sabemos aí Que o peso é grande E a responsabilidade É muito grande E esses policiais Conseguem aí Trazer a segurança Para o estado do Amazonas Adentrando o beco Vielas E ficando frente a frente Com o tráfico E o crime organizado Comandante Subcomandante Aqui Nesse momento Subcomandante A gente pode falar com o senhor Primeiramente Boa noite A gente está ao vivo Pelo portal CM7 Brasil A gente queria saber Subcomandante Nesse momento O que a operação é essa Que está sendo deflagrada A partir desse momento Que a gente percebe Que tem um grande efetivo Da boa polícia militar Na verdade O que tem aqui É uma fração Do efetivo Que está sendo empregado hoje Nós estamos hoje Com a operação Inquietação Em toda Manaus Nós temos 30 cicões envolvidas Os 30 capitães Que comandam As 30 cicões Estão agora Nesse exato momento Nas suas respectivas áreas Aguardando essa fração Que vai deslocar De forma separada Dividida Para as áreas De serviço Nós temos algumas áreas Que nós já estamos Com a mancha criminal Estudada Para que a tropa Possa ser Atuar em cima Dessas áreas Dessas manchas vermelhas E que a gente possa Trazer sensação De segurança E combate ao crime Nessas áreas específicas Comandante Agora um detalhe Uma pergunta importante Para a população Que está em casa As pessoas que acompanham O portal CM7 A noite toda Como é que faz Para ajudar Com que os policiais Consigam chegar Naquele lugar Onde eles tem informação E a polícia Ainda está começando a estudar Na verdade Nós temos o telefone De contato Dos comandantes Da Cicons Que já toda a área Tem conhecimento Dessa linha direta Então a população Pode ligar Para a linha direta Do comandante Da Cicons Que eles estão Na área hoje Eu garanto Para vocês Tem 30 capitães Comandando as 30 Cicons Na área Também pode ligar Para o nosso 190 Para o 181 Que nós estaremos Recebendo essas informações E atuando De acordo com A necessidade Da população Hoje tem efetivo Da polícia militar Espalhado na cidade Inteira De forma diferenciada Nós estamos Sobrepondo O policiamento Que normalmente Estaria na área Com uma grande operação Fechamos todos os quartéis Estamos com todo o efetivo Na área Então é uma determinação Do nosso governador Para o nosso comandante geral Prontamente foi feito O planejamento E hoje estamos Botando em prática O que já vem sendo feito Mas só que hoje Vamos fazer de forma Bem concentrada Muito obrigado Deus abençoe A todo o comando Olha só Vamos mostrar aqui As viaturas Que já estão posicionadas Nesse momento Para seguir Nas ruas da capital Amazonense A gente vai passar Entre essas viaturas A partir de agora Para mostrar para você Nesse momento O trabalho O efetivo Mostrar o resultado Força tática Carrocan Polícia militar Em todas as áreas Da nossa capital Dá o giro O vizinho dá o giro Que a gente vai mostrando ao vivo São as viaturas Da polícia militar Nesse momento Posicionadas Aqui só tem um trecho Como o comandante geral Subcomandante geral Acabou de falar com a nossa equipe Policiais prontos Para atender Vários comandantes Já estão aqui Nesse momento Prontos para começarem A entrar nas ruas Da cidade de Manaus A gente vai seguindo aqui Mostrando para você Cada detalhe A preparação E detalhe Você pode também Denunciar Para a força tática Através do número 9 Anota aí 9 9428 4400 É o número da força tática Para você que está querendo saber O número da força tática Esse é o número de contato Agora Eu já vou começando A me organizar aqui Patrick Eu quero entrar em contato Com os policiais militares Você pode entrar através Do número 190 Pode entrar em contato Pelo número 190 Que você vai conseguir Ouvir E também fazer A sua denúncia Aquilo que você precisa Tem muita denúncia Que chega gente E o WhatsApp É importante Bora para cá A viatura quer passar Vizinho A gente tem que mostrar Aqui para você Como está preparado Tem também Os MT Que estão aqui Posicionadas ali As motos Que vão seguir em instantes Força tática Aqui preparada Para começar a seguir A ordem vai partir Vinda do subcomandante geral Que já se encontra aqui Está começando a organizar Toda a equipe Para que possa seguir Nas ruas da capital Amazonense Então Hoje o CM7 Brasil Vai acompanhar Muitas ocorrências Muitos resultados Que serão dados E você que está em casa A partir desse momento Por favor Já fica aí O nosso número de contato 92377077 Se você ver que alterou No seu bairro Na sua comunidade Você pode aí Entrar em contato Imediatamente Através do número 92377077 É o nosso número de contato Mostra aqui As MT's aqui Que estão aqui posicionadas Olha só Uma delas estão aqui Tem duas aqui Tem outras ali Para a parte de trás Os guerreiros já estão prontos Para começar a seguir Olha a estrutura Da motocicleta aqui Que a gente percebe Que vai seguir Para as ruas Da capital amazonense Ali atrás Tem mais viaturas MT's Mostra ali atrás Os guerreiros Que estão ali Vamos acompanhar Vamos mostrar Todos os detalhes Para você Que está saindo agora Aqui do comando geral Está saindo aqui Do comando geral Em instantes Começa aí A seguir Vai passar pela sua comunidade Pelo seu bairro Lembrando que essas motos E esses policiais São preparados Eles conseguem subir Até mesmo escadas Vizinho Subir, descer becos Em escadas Eles conseguem fazer O percurso todinho Cada um deles aqui Tem uma preparação E um estudo Feito para conseguir Fazer cada detalhe Tem áreas vermelhas Que é só aquele beco Eles conseguem adentrar Com essa moto Que ela já é preparada Para esse tipo de ação Coisa boa Bora seguindo mais Para cá Vizinho Para a gente conseguir Mostrar aqui Continuar mostrando Para você O momento em que vai ser Dado o ponto de partida Aqui do comando geral Deixa eu vir para cá Para o outro lado Vizinho Porque você vai acompanhar Ao vivo E eu quero que você Esteja preparado Porque em instantes Em instantes Em instantes a nossa equipe Já começa a circular Os becos Vielas Das ruas Da cidade de Manaus Em instantes A nossa equipe de reportagem Pode subir aqui para cá Para cá Vizinho Para cá Aqui em cima Bora acompanhar Aqui de cima Vizinho Eu quero dar para você Mostrar para você Todos os detalhes Aqui no momento Em que as viaturas Serão liberadas E dado aqui O ponto de partida Para que os policiais Possam seguir Para as ruas Olha só As MT Tudo se posicionando Essas motos Elas não são só A moto que compra Na loja não Elas são motos Que são preparadas Para esse tipo De operação São motos Que tem Todo Um preparo Além de tudo Elas são totalmente Diferenciadas São alteradas Para que eles possam Fazer manobras Perigosas Manobras que criminosos Também querem fazer E acham que pode fazer Olha só Vão seguindo Vai ser dado Uma largada A partir desse momento E você vai acompanhando Na tela do portal E TV CEMISETE BRASIL Vamos acompanhando E é assim Eu falo para todos vocês Como sempre Portal CEMISETE BRASIL Nesse momento Nas ruas da capital Amazonense Pronto para levar informação Portal CEMISETE Manaus e o mundo Cabem aqui TEMISETE BRASIL Amém. 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 Amém.